Ai, moça, você tá vendendo flor, né? Tô sim, moça. Você quer comprar uma? É, eu quero sim. Quanto que é? Olha aqui, mas primeiro tira a palavra de Deus aqui, ó. Vamos ver o que Deus tem pra falar com a senhora. Ai, lá vem você com essa conversinha, meu bem. Eu só quero comprar a flor, não quero comprar a palavra não, meu bem. Não, Deus é maravilhoso. Tira Deus, às vezes, quer falar com a senhora. Tira uma palavrinha aqui dele. Meu bem, eu tenho mais o que fazer. Você fica enchendo minhas paciências. Eu quero comprar só a flor. Aliás, acho que eu não quero mais. Eu vou tirar pra senhora, não. Não, não, não vai tirar, não. Eu quero comprar. Vai, dá a flor aí logo. Você não vai dar a flor? Você não vai vender a flor? Não, eu vou, mas olha aqui, vamos ver. O que você quer? Você quer dinheiro, meu bem? É isso que você quer? Olha aqui, ó. Ai, ó. Toma o dinheiro, vai. Nossa, como a gente, igual você me irrita. Ai. Oi, moça, tudo bem? Tudo bem, moça. Quer comprar uma florzinha? Sim, eu quero levar uma flor pra minha mulher. Qual que você indica? Ai, moça, olha, essa rosa tá linda. Ah, estão todas lindas, né? Vai do gosto dela, né? Mas olha aqui, antes, tira uma palavra de Deus pra você, pra alegrar o seu dia. Moça, eu não quero comprar a palavra de Deus. Eu pedi pra você uma flor. Você vai me vender uma flor, senão eu vou embora. Não, moça, mas eu também não tô vendendo a palavra de Deus. É só pra você tirar uma mensagem de Deus pro senhor. Não, moça, ó. De uma vez por todas. Eu quero comprar uma flor. Eu não acredito em Deus, tá bom? Você vai me vender uma flor ou quer que eu for embora? Não, tudo bem, né? Pode pegar qual flor o senhor quer. Tá bom, Charles. Pelo amor de Deus, cara. Você quer vender as coisas pros outros com o negócio de palavra de Deus, Deus, Deus. Se Deus existisse, o mundo tava desse jeito. Cheio de problema, de guerra, de confusão, tá bom? Faz favor, quantos que é a flor? Trinta reais. Deus existe sim, moça. Tá bom, então fica com ele pra você, se ele existe. Tchau. Ah. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Oi, moça. Você tá vendendo flor? Tô sim, moça. Você tá querendo uma? É... Quanto que tá? Olha, valei os preços, mas essas aqui coloridinhas, bonitinhas, tá trinta reais. Entendeu? Valeia. E eu vi também que quem compra a flor ganha uma palavra do senhor. Sim, sim, sim. Quer tirar uma? Ah, não, moça. Infelizmente, não tem como. Meu dinheiro não dá. Me desculpa. Mas eu posso pedir um favor pra você? Pode, pode sim. Qual seria? Tira uma palavra do senhor pra mim. Mas é claro que eu vou tirar, moça. A palavra de Deus jamais é vendida. Olha, e que palavra, hein? Mesmo que andaste sobre a sombra da morte, tu viverás. Que palavra linda, moça. E olha, põe isso. O choro pode durar uma noite, mas o sorriso vem pela manhã. Então creia nisso. Eu estou vendo que você está frita, né? Mas amanhã você vai amanhecer sorrindo. Creia sim. Sabe o que é, moça? Eu queria a florzinha pra levar pra minha mamãezinha. Ela morreu há um tempo atrás. E eu estou sentindo muito a falta dela. E eu não estou conseguindo superar, sabe? Sim, eu imagino. É uma dor muito grande, né? Mas olha aqui, vamos fazer assim. Eu não quero o seu dinheiro. Você vai levar a flor mais linda que eu tenho aqui pra sua mamãezinha, tá bom? Sério, moça? Muito obrigado. E obrigado pela palavra que você me deu. Que Deus continue usando a sua vida grandemente, tá bom? Amém. E olha aqui, e crê desse jeito que eu estou te dizendo. O choro dura uma noite, mas o sorriso vem pela manhã. Então creia que tudo vai passar. Ela morreu entre nós, mas ela está viva dentro do teu coração e está lá com Deus. Sim, amém, moça. Deus abençoe, viu? Tá bom, então. Muito obrigado. Que Deus possa prosperar, tá? Amém. Vai com Deus, irmã. E aí, vocês também acreditam que o choro pode durar uma noite, mas o sorriso chega pela manhã?